e Gilmar Dalpozo, técnico da Chapecoense, aqui nos nossos estúdios. Gilmar, antes de mais nada, obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite, um prazer tê-lo com a gente aqui no Golaço. Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite. Obrigado, obrigado você, Didi. Obrigado a equipe toda. É, agradeço muito pelo convite e a convivência, né? A gente fazia tempo que a gente não não se falava. Prazer muito grande. E os ouvintes também de tá oportunizando, ter esse contato com o torcedor, com a região aqui, com a cidade, é maravilhoso. Tava com saudades. Última vez foi na ressacada, num jogo do Campeonato Catarinense, entre Chapecoense e Havaí, maestro Atos tava lá presente também, lembra, né? Isso, a gente conversou lá, né? Foi um dia bacana, foi um dia legal, eu, você, Atos, lá na cabine, né? Exatamente, faz parte do meu trabalho, naquele momento eu não tava, na verdade, não tava trabalhando em nenhum clube, mas quando eu não tô nos clubes, eu procuro acompanhar os jogos, faz parte da minha profissão, renovar o banco de dados, acompanhar atletas, acompanhar a competição, que logo em seguida eu recebi o convite do Joinville e o quanto é importante tá tá presencial pra ver da maneira como as equipes jogam e naquela oportunidade eu tive o prazer de também falar contigo e o Atos, né? O Atos, inclusive eu pedi pra Alessandra se ele estaria aqui nesse momento, porque realmente o Atos foi um jogador que marcou história pela qualidade e pelo caráter também. Vocês fizeram uma grande parceria naquela época. Gilmar, sempre foi um desejo seu retornar a Chapecoense, a cidade de Chapecó, você sempre deixou isso muito claro, né? Quando a gente conversava, nas entrevistas que a gente fazia com você, como é que foi? Você tava em casa, tocou o telefone, era a Chapecoense do outro lado te convidando pra voltar. Como é que foi? Na verdade, Giovanni, pela história que eu tenho na Chapecoense, daquela sequência do trabalho e das conquistas, eu sempre acompanhei a Chapecoense, sempre acompanhei. E toda vez, isso eu confesso, abrindo até o meu coração. Toda vez que havia uma troca de técnico, automaticamente eu criava uma expectativa. É porque é assim, quando tu passa num lugar que tu te entrega, que tu deixa um legado de caráter, de trabalho e de conquistas, tu cria uma expectativa de um dia voltar. E eu te confesso que toda vez que trocava, eu criava essa expectativa. E na verdade, eu recebi o convite da Chapecoense de forma oficial quando eu tava no Náutico, dezenove, em dezenove, depois eu acho que veio o Marquinhos pra cá. Marquinhos Santos. E eu não saí porque quando eu tô empregado, eu procuro terminar o meu trabalho e naquele trabalho eu queria ganhar um título brasileiro. E aí o Náutico foi campeão brasileiro e depois a Chapecoense já tinha contratado e foi o ano que a Chapecoense caiu pra segunda divisão. Mas eu te confesso que toda vez que trocava o coração batia e só o telefone que não tocava. Mas foi fácil, foi tranquilo. Quando a Chape ligou, você já tinha o desejo de voltar. Foi rápida a negociação ou não? Ela é demorada como todas as outras negociações. A gente queria saber que faz parte do processo, buscar o máximo de informação dos atletas, do vestiário, como que tá o vestiário, da gestão do clube, a questão financeira também e fez parte do processo normal, uma negociação normal, demorou de um dia pro outro, às vezes é mais rápido, outras menos. Mas o que foi definitivo mesmo foi o apelo. Isso pesou muito. Foi o apelo porque quando eu falo em gratidão, é das duas partes. Quando a primeira vez a Chapecoense fez o convite e abriu as portas pra mim em dois mil e doze, foi a Chapecoense que me deu essa oportunidade pra pra ter a ascensão que a Chapecoense teve, mas automaticamente eu também apareci pro futebol brasileiro como técnico. Era conhecido como atleta, mas até então eu tinha feito trabalhos no Rio Grande do Sul, mas não a nível nacional. Então aquele foi um cartão de visita pra Chapecoense, pra região, mas pra mim também. Então eu entendi que nesse momento a Chapecoense também tava precisando do Gilmar, foi um apelo e aí eu topei esse desafio. A gente nunca sabe o momento certo quando toma essas decisões, lá no final se vai dar certo ou errado, a gente nunca sabe disso. Mas nesse caso a emoção ela tomou um pouquinho, ela pesou um pouquinho mais do que a razão e já na Estéia a gente teve um grande jogo aí pra nossa felicidade, pra felicidade do torcedor. Gilmar Dalpozo, técnico da Chapecoense ao vivo aqui no Golasco, Rangel Gnolin. Dalpozo, obrigado por ter aceito o convite a vir aqui ao Oeste Capital, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Eu gostaria que você falasse sobre como foi esse primeiro contato com o elenco de jogadores da Chapecoense, porque a gente vê que eles assimilaram a sua ideia muito rapidamente, você falou até que na entrevista pós-jogo que não esperava, né, um jogo inicial com tanto resultado, né, três a zero. Como que você encontrou o clima na Chapecoense pra iniciar esse trabalho? Primeiro eu já tinha identificado de longe, como eu falei pro Giovanni que eu acompanho a Chapecoense, eu já vim acompanhando todos os anos, não vou dizer que eu acompanho 100%, mas eu já tinha percebido, eu não sei te precisar quanto tempo aí, mais ou menos uns dois anos, que a Chapecoense ela perdeu o seu modelo e a sua identidade dentro de campo. Não tô falando nem de gestão, porque eu não tenho, não sou capacitado, porque eu não tava aqui, né, mas no meu olhar, é, vendo dentro de campo, a Chapecoense perdeu a identidade dela, de competir. E a Chapecoense chegou ao sucesso da minha trajetória, até do próprio Itamar, se buscar os títulos estaduais antes da minha chegada, é característica desse povo aqui. E esses dois anos a Chapecoense eu assisti os jogos, ela tinha perdido essa identidade de competir, a gente prioriza também a qualidade, a qualificação dos jogadores, mas é uma marca registrada desse povo, dessa cidade, que é um povo desbravador, que é um povo trabalhador, eu falo porque eu sou aqui de Quilombo, então eu sei como é que funciona. E a Chapecoense tinha perdido isso, não é da agora, é, já dá algum tempo aí, talvez mais de dois anos, e isso fere muito os meus conceitos, aquilo que eu entendo como futebol de excelência. Nós estamos falando de futebol de excelência, é, a nível de seleção brasileira, da Champions, é, de tu jogar com qualidade, ter estratégias, mas pra tu jogar com essa qualidade, tu tem que roubar a bola do adversário, ser agressivo, é, e sendo agressivo, tu vai gerar mais volume pra equipe. Então agora, sábado, muito rapidamente a gente conseguiu fazer isso, porque o primeiro gol foi porque na primeira dividida, ela foi nossa, na segunda também, então tu gera, começa a dar escanteio, começa a dar falta, então em cima disso, eu passei pros atletas, eu tenho um grande desafio, e o meu desafio é esse, nós vamos jogar, não sei se vai ser um grande jogo tecnicamente, mas nós temos que resgatar isso, que é a identidade desse clube, e é o meus conceitos, e eles entenderam, no primeiro dia, eu já procurei fazer esse trabalho de bloco alto, com a marcação agressiva, é, no segundo, daí eu priorizei mais a organização ofensiva também, e eles compraram ideia, é, claro que nem eu, a minha expectativa era a vitória, lógico, mas eu imaginava que seria um a zero magrinho, porque o, a Ponte Preta também, é, ela é uma equipe que compete muito, o Hélio também tem essa, essa característica de competir, aliás, eles, é, recuperaram o futebol deles na Série B, porque eles passaram mais de dez rodadas no, no Z4, é, com essa competição, então seria um duelo de, 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 de competitividade, e, e depois, claro, o primeiro gol foi um fator que, que ajudou bastante a nossa equipe, pra dar uma tranquilidade, e depois fluiu, porque o jogo ficou favorável pra nós, porque é uma equipe que é muito rápida, a equipe da Chapecoense, ela é muito rápida, então a gente conseguiu implantar nossos conceitos durante a partida, e pra mim foi uma estreia excepcional, não só pelo resultado, mas pelo desempenho que eu avalio. Dalpozo, prazer falar contigo, aqui no nosso, no nosso programa, é, pra resgatar um pouco dessa sua reestreia, na Chape, são noventa e nove partidas pelo clube, né, contando as noventa e oito da primeira passagem, né, pelo menos os jogos oficiais, é, queria que você falasse um pouco do sentimento de voltar a pisar na Arena Condá, aplaudido da maneira como foi pelo torcedor, isso antes do resultado, antes de a bola rolar, porque o, tem uma coisa que o povo daqui sabe fazer, é reconhecer as pessoas que são importantes em sua história, e a torcida reconheceu a importância do Gilmar Dalpozo na história da Chapecoense, e te acolheu de uma maneira muito bonita, como é que foi pra você sentir esse sentimento de pisar de novo na Arena Condá e de reencontrar essa torcida, dessa vez com a camisa da Chape, né, não como adversário? Eu, na verdade, era um desejo meu e da minha família voltar pra Chapecó, porque, Davi, quando eu saí em dois mil e quatorze, eu não tive mais oportunidade de vir pra cá com a minha família, eu tenho raízes aqui que a minha filha estudou dois anos, né, a minha filha menor e a mais mais velha também, ela estudava em passo fundo, mas ela, ela vinha a seguida, assistia os jogos da Chapecoense, a minha esposa tava aqui, e aí em seguida que eu saí em dois mil e quatorze, nós não tivemos mais essa oportunidade, inclusive tava dentro de uma, de um planejamento, é, vim ficar uma semana, faltou só o convite do Giovanni, né, vim e ficar uma semana pra degustar isso, pra ter esse contato com, com, com a torcida, porque é muito bonito, é, esse sentimento, ele é, ele é muito bonito e ele é muito verdadeiro também, porque nós tivemos uma história fora de campo, né, primeiro porque eu sou aí, daqui de Chapecó, e então eu, eu queria juntamente com a família voltar um dia, voltar pra cá, e nós não, até então não tinha feito isso, e agora eu vim pra trabalho, e aí eu tive que ter um equilíbrio, é, nesse momento que eu, que eu, que eu cheguei pra cá, é, de ter esse sentimento muito bonito, do acolhimento do torcedor, eles cantaram os parabéns lá no clube, na minha chegada, isso foi tudo muito bonito, isso foi na quinta feira que eu, que eu cheguei, que foi o dia do meu, meu aniversário, nas, de, de quinta pra sexta, eu tive dificuldade pra dormir, porque eu tava perturbado com alguma coisa, que eu vim pra uma missão, que era o trabalho, e era concentrar pro jogo, e, no meu entendimento, eu achei que, que foi exagerado, aquela, aquela, aquela homenagem, aquilo lá, mas entendi a promoção do clube, pra trazer o jogador, eu tô falando um sentimento meu, eu digo, peraí Gilmar, amanhã, amanhã, fecha a tua, tua expressão, concentra, que nós temos o pré-jogo, e a gente tem uma batalha no domingo, então eu tive que controlar muito essa minha emoção aí, pra não deixar essa euforia que vier, que vem de fora, que é natural, é, então eu disse, calma Gilmar, equilíbrio, tu já viveu outra situação, por exemplo, no esporte, eu cheguei com oitenta por cento de rejeição, eu cheguei com, não, não vai interferir a rejeição negativa naquilo que eu penso, não, nas minhas convicções, no meu trabalho, baixei a cabeça lá no esporte, trabalhei, e o início foi espetacular, e aqui eu foria também, ela não podia tomar conta, então eu tive que trabalhar muito as minhas emoções, é, pra não deixar ser demais, porque eu tinha que passar a orientação, montar estratégia, estudar o adversário, aí na sexta-feira a gente conseguiu fazer um trabalho de excelência, uma preparação boa, e depois a gente conseguiu executar dentro de campo. Oi Gilmar, tudo bem? É, é, prazer em receber você aqui, é, eu tava dando uma olhada aqui nos jogos da Chapecoense, e a Chapecoense vive um problema esse ano, né, 2022 na série B da Chapecoense, e a Chapecoense vence uma partida, e a sequência dela nunca é boa, é, ou duas derrotas, ou uma, um empate, e alguns jogos sem, sem vencer, Chapecoense nunca conseguiu duas vitórias seguidas, ou nunca conseguiu uma vitória, uma derrota, uma vitória, por exemplo, em três jogos. É, você entende que esse é o desafio nessas próximas dez rodadas, porque se continuar com esse aproveitamento, a Chapecoense briga até o final, pra não, pra não cair. Fez uma vitória muito boa contra o, contra a Ponte Preta, e vai jogar contra o Londrina. Como que você imagina que você vai conseguir essa consistência? Porque o que faltou pra Chapecoense na série B inteira, foi a chamada consistência do, do elenco. Na verdade, eu já trabalhei isso no vestiário depois do jogo. O que que a gente fez como estratégia? A gente deu o domingo de folga, e hoje de manhã também era folga natural pela sequência que que a Chapecoense tava tendo de desgaste do jogo e da logística, que é muito difícil, que vocês já sabem. E aí eu coloquei o seguinte pros atletas, disse, ó, vamos comemorar, vamos comemorar que foi uma vitória merecedora, e quando a gente tem que viver os momentos intensamente mesmo. Agora é o seguinte, segunda, a partir de segunda, o bicho pega lá no CT. Falei nessas palavras. Você usou o termo na coletiva, o pau come na segunda. O pau come, tem um momento do lazer, de aproveitar, porque é merecedor o jogo que esses atletas fizeram, e eu acelerei esse processo. Eu digo, segunda-feira já é trabalho sério, que é o trabalho, a seriedade e a parte mental, e a parte mental que vai condicionar nós na sequência do campeonato. Concordo contigo, essas últimas dez decisões aí, é um campeonato muito duro, muito difícil, equipes que também estão lutando ali para permanecer na série A, e equipes que têm tradição, então eu conheço bem a série B, e conheço essa competição que é muito difícil, e eu tenho uma missão, e essa missão é, o objetivo principal é manter, e manter o quanto antes. Então é o trabalho, condicionar mentalmente esses atletas, a parte psicológica é importantíssima, que é a mental, e nem o desespero, quando eu cheguei aqui, que eu percebi que estava por parte de todos, e até de vocês, uma situação, ela é preocupante, e o desespero não leva a nada, mas cabia a nós, a figura do líder, ter esse equilíbrio. Bom, nós temos que enfrentar a Ponte Preta, é com estratégia, não vai ser com loucura, dar uma porrada no cara e perder o jogador expulso. É, então o equilíbrio, antes a vitória veio, e agora também não tem euforia, equilíbrio, boa preparação, e as outras questões, além da mental, são os ajustes, que eu até me surpreendi, a minha expectativa não fosse, não seria esse desempenho, então eles tiveram um desempenho muito bom, mas cabe ali ainda alguns ajustes, mas o grande desafio é manter esse bom futebol, é manter, e aí consequentemente tu tem uma sequência de bons resultados, mas é o trabalho do dia a dia, tanto elemental, técnico, tático, e a parte física também, ela é determinante pra fazer uma boa preparação, que também nós vamos enfrentar um adversário que tá fazendo um excelente campeonato, é uma equipe que o Londrina marca bem, e eles têm quatro jogadores na frente, que é muito parecido com a nossa, que joga em transição, com velocidade e força também. É, só pra eu fazer um complemento, porque o Gilmar tocou num ponto que a gente aqui, Gilmar, falou muito durante a Série B do Campeonato Brasileiro, porque a Chapecoense em casa fazia uma campanha muito ruim, né, até pouco tempo atrás tinha vencido uma partida só em casa, né, e me parece que você também identificou essa questão mental, e você vê isso como um norte pro trabalho mesmo, é o mental que tem que atacar e depois os ajustes? Sim, mas é especificamente a mudança de comportamento. Isso, se tu quiser que a tua equipe, ela seja agressiva e que é uma questão de identidade, de resgatar, quando eu falo resgatar, tu não pode ter atitude passiva. Por exemplo, eu vim aqui com o esporte jogar, ficou confortável, ficou confortável, porque a Chapecoense deixou jogar e o esporte tem qualidade, deixou jogar e eu controlei o jogo todo. E nós falamos aqui inclusive. Talvez se naquele jogo a minha equipe e eu também o seu responsável tivesse acreditado um pouquinho mais, a gente teria feito mais gols, mas o jogo ficou controlado, porque a Chapecoense não me agredia, então o meu goleiro tinha qualidade, o goleiro do esporte, a minha linha de quatro era com conceitos bem definidos. Então, o mudança de comportamento, eu não quero saber com todo o respeito se vem o Flamengo, quem quer que venha aqui, aqui é nossa casa, nós que vamos mandar. Então, o que que tu tem que fazer? Marcação agressiva e aí tu tem que encontrar esses jogadores que que tenham essa característica e para potencializar a minha ideia, que se tu quer que seja agressivo, não pode ser jogador lento e não pode ser passivo. Então, as minhas escolhas também no onze inicial foi pensando nisso, para fazer uma marcação agressiva, tu tem que ter linha alta, porque o Luca da Ponte Prieta é velocista e tu tem que ter recuperação também. Então, a minha ideia inicial era ser agressiva e foi o meu primeiro trabalho no CT, se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, tiro de método do adversário, pro lado da arquibancada, marcar em cima. Então, eles compraram essa ideia e eu tô muito satisfeito pelo comportamento deles, que é aquilo que eu queria. Boa. Gilmar, prazer te receber aqui, Matheus. Eu sou o cara responsável pelo que recebo aqui de torcedores e a gente viu muitos jogos da Chapecoense, porque ele é um cara muito identificado com a Chape também. Em um primeiro momento também ele falou um pouco de recuperar a identidade. E recuperar a identidade também não tem só a ver com a parte tática do jogo, né? Tem a ver também com a questão emocional dos jogadores entender o que é jogar numa Chapecoense, entender o contexto de toda a situação. Gilmar, teve uma fala sua em relação ao que você vivenciou na Chapecoense, alguma fala diferente também, além da parte tática, para os jogadores, para entender um pouco essa questão, porque a gente viu muito a Chapecoense, sinceramente, muito mole nos jogos aqui em casa. Às vezes displicente, algumas vezes. A mudança foi muito radical, né? Exatamente. Então teve alguma fala nesse sentido? Tu busca trabalhar também isso nos jogadores, entender o que é Chapecoense para esses atletas, porque parece um momento que ele sabe o que é jogar na Chapecoense, mas talvez tenha alguma coisa adormecida dentro deles e a gente viu isso em muitos jogos aqui em Chapecó. Fora de Chapecó, aqui em Chapecó também, especialmente. Eu não sei, tu colocou do Clay, né? Eu não sei a metodologia dele para mudança de comportamento, eu não posso, não posso ficar julgando e pré-julgando essa situação. A minha é de forma espontânea. Lógico que eu me sinto muito à vontade aqui na Chapecoense, mas eu faço em todas as equipes quando eu chego. É questão de perfil, de conceitos de futebol. Eu cheguei no esporte e adotei essa forma também. Em todos os clubes eu chego de forma espontânea, porque as minhas equipes elas jogam dessa forma, porque eu entendo o futebol dessa forma, sem a bola ser organizada, de fazer essa marcação agressiva. Então, para mim fica muito fácil colocar na prática lá e ter esse poder de convencimento, porque os meus trabalhos, eles são voltados todos para esse tipo de comportamento. Então, como é que eu posso? Então, vamos lá, vamos imaginar. Vamos mudar o comportamento da Chapecoense, a minha fala seria isso na chegada. Tá, mas e na prática? Aí vamos fazer uma marcação passiva, daí tu não condiz com o que, que tuas ideias. Então, para mim é de forma bem natural, com significado maior ainda, porque é a Chapecoense, porque a Chapecoense chegou em série A, disputar a Libertadores, tudo aquilo que vocês sabem, tendo esse perfil, contratando técnicos e contratando jogadores com esse perfil. Então, a Chapecoense chegou a um trabalho de excelência por conta disso. Então, nós temos que resgatar e um resgate de forma bem natural, espontânea minha, porque é assim aqui, foi assim no esporte, foi recentemente também no Joinville. O meu jeito, que eu entendo e os meus conceitos são esses. Ô Gilmar, Gilmar Dalpozo está ao vivo com a gente aqui no Golaço, a gente está recebendo o técnico da Chapecoense, que estreou aí no fim de semana, com grande vitória, 3x0 para cima da Ponte Preta. Qual é o número mágico que vocês trabalham internamente? A Chape precisa chegar a quantos pontos para livrar completamente o risco do rebaixamento? Historicamente é 45, assim, garantido, né? Precisaria ainda de quatro vitórias e um empate, então? É, mas eu, eu, o meu sentimento diz que 44, é 44, mas a gente não trabalha com esse número, até porque nós tínhamos que priorizar algumas coisas, que era essa questão de resgate, dois dias é pouco tempo. O que que a gente focou? Primeiro, o contrato talvez tenha demorado um pouquinho, porque estava se discutindo o tempo de contrato, que num primeiro momento eu tinha pensado de vir para cá agora e já até o término do ano que vem. A diretoria propôs que poderia e aceitava dessa forma. E aí estava se demorando muito para se discutir questões contratuais e isso daqui a pouco ia demorar um pouquinho mais, um dia a mais, aí a gente tinha que acelerar o processo. Foi da terça para a quarta e eu falei para o Neide, Neide, vamos trabalhar para esse momento. Vamos trabalhar para esse momento para nós acelerar. A Chapecoense precisa ontem de resultado, precisa ontem, mudança de comportamento e nós temos que mergulhar cem por cento no trabalho, que é isso que vai nos levar às vitórias e o objetivo. E então a gente fez isso, tanto na questão contratual, a gente fez o contrato aí para esses dois meses de campeonato e o foco total foi nesse jogo contra a Ponte Preto. Qualquer coisa que falasse fora isso eu não aceitei internamente, porque o foco era o jogo da Chapecoense e é uma mudança de chave e foi um jogador, um jogo importantíssimo porque imagina, se fosse um resultado negativo hoje a gente estaria no Z4 e estaria o desespero. Então a gente vai trabalhar jogo a jogo, jogo a jogo. A gente sabe que essa pontuação aí de 44, 45 vai nos garantir, mas a gente não pode fazer essa projeção porque como é que tu vai fazer essa projeção? Então vamos lá com Londrina, vamos empatar. Aqui eu toalho a tabela, porque vem o Bahia aqui nós vamos empatar. Não, vamos mergulhar agora no jogo, no próximo jogo e concentrar todas as nossas energias e o quanto antes a gente sair dessa situação e conseguir esses 45 pontos, 45 pontos vai ser bom para nós e para o clube, para todo mundo. Dalpozo, eu queria que tu falasse sobre esse momento, porque quando você chega na Chapecoense em 2012, tu vem do Veranópolis, a Chapecoense está numa crescente, hoje você volta, depois de vários anos já consolidado como treinador, mas tem a missão de um resgate da característica da Chapecoense, mas também um resgate para o clube se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, aliás, porque até uma queda para a Série C, os dirigentes falam que seria uma situação muito difícil até para a Chapecoense dar um giro na próxima temporada. Mas não é um cenário diferente daquela época, o que mudou? As condições de trabalho, a grandeza do clube, mas eu lembro que aquela situação, a gente ia enfrentar o Caxias, a minha estreia foi no jogo contra o Caxias, e nós, eu não se buscar aí, eu acho que nós estávamos dois, três pontos do Z4 também, era uma situação muito parecida dessa aqui. Era mesmo. Era uma situação muito parecida, que eu falo para todo mundo que eu fui contratado, naquela época, uma missão de permanência na Série C também, nós estávamos dois ou três pontos de queda, e aí a gente encaixou uma sequência de vitórias, mas não era um momento bom para aquela realidade, naquele momento não era um momento bom também da Chapecoense, por isso que foi feito a troca, e aí a gente teve uma sequência, a sequência muito boa. Por isso que não me assusta, eu sei do tamanho da responsabilidade, mas nos últimos anos eu tenho trabalhado em cima de pressão, sobre pressão. Meu trabalho recentemente no Joinville, foi, para mim, foi uma conquista de campeonato, parece muito simples, mas o cenário que eu encontrei no Joinville, nós passamos aí, eu acho que foi sete, oito rodadas, tendo que lutar e nos, na zona de reparejamento, que era dois, que ia até o final, e com persistência, com convicção, com trabalho, nós viramos o jogo em quinze minutos, até vinte do segundo tempo a gente estava perdendo para o Barra, e o Joinville, que é um clube de tradição, estava caindo no estadual, sem calendário de série, série de brasileiro, e a gente buscou por persistência, por convicção, então eu acredito muito, acredito no momento que eu tomo a decisão de vir para Chapecoense, é um risco muito grande para mim como técnico, porque é muito cômodo ficar lá meus acessos, as conquistas, e eu podia esperar um outro momento melhor para vir para Chapecoense. Para mim era muito cômodo, mas muito cômodo mesmo, e até, mas aí como eu falo em gratidão, a Chapecoense fez um apelo, por isso que eu peço muito para o torcedor nos ajudar, porque foi um ato de coragem da minha parte, e essa coragem que eu tenho passado para nossos jogadores, e é isso que todo mundo aqui tem que entender, inclusive vocês também que apoiam, trazer o nosso torcedor, e em alguns momentos que vai ter ainda oscilação, que não vão pensar que também vai ser aquela beleza de sábado, tomara Deus que a gente consiga, mas nós vamos encontrar dificuldade na sequência, porque o campeonato é muito duro, mas nós precisamos o apoio de todo mundo, e essa palavra coragem usei muito no vestiário, o meu ato de coragem ele tem que ser compreendido e comprado por todos, é, então a a gente vai muito forte, porque mentalmente eu também como líder, eu estou muito forte. Ô Gilmar, você falou antes que você já tinha uma, não um diagnóstico completo, mas já tinha algumas ideias em relação ao Chapecoense acompanhando de fora, uma coisa que a gente observou muito nessa temporada foi uma Chapecoense sofrendo bastante na transição defensiva, levando muito gol de contra-ataque, e nesse jogo contra a Ponte Preta, embora a Ponte Preta tenha um time muito competitivo e tem o Luca, que é um jogador de velocidade, a Chapecoense praticamente não cedeu contra-ataques para a Ponte Preta, foram essas mudanças que você fez, isso foi uma atenção especial, e a entrada do Pablo Oliveira ali como primeiro volante, foi também pensando nisso, era um diagnóstico seu, essa dificuldade na transição defensiva da Chapecoense, de perder a bola, ceder contra-ataque, perdeu assim para o Vila Nova, perdeu assim para o CRB, perdeu assim para o Cristiúma, enfim, se a gente começar a listar aqui os jogos, são muitos jogos que a Chapecoense perdeu nesse jogo de transição do adversário. Eu não posso fazer uma avaliação mais crítica por questões éticas, né, eu sei o que estava acontecendo, mas se não a partir do momento que eu falar algo, eu vou estar colocando, julgando os outros da comissão técnica e por uma questão ética eu não faço isso, eu identifiquei e para você colocar em prática, primeiro tu tem que ter uma proteção nessa tua equipe para tu não tomar a transição defensiva, não é só às vezes julgar a linha de quatro defensiva ou só os zagueiros, então tu quando retoma a posse de perde para o adversário, tu tem que ter rapidamente uma compactação, então quando, e a gente não conseguiu o tempo todo fazer a pressão alta contra a ponte preta, só que a gente trabalhou, quando tem uma inversão que quebra as linhas, temporizar, todos os jogadores vêm atrás da linha da bola, tem um compromisso dos nossos atacantes também, e aí como eu conhecia esses atacantes, é o caso do Cris, do William Popp e do Alisson, que eram os três jogadores de linha de frente, que eles têm facilidade dessa transição, não ficava aquele espaço vulnerável para o adversário, e aí uma linha de quatro defensiva bem ajustada e uma proteção por dentro do funil, e aí a ideia é do Pablo, que eu também é um jogador que eu conhecia, para dar essa sustentação, então a ideia inicial foi essa, inclusive nada, da quinta para sexta eu digo, caramba Gilmar, será que esse time não vai ficar defensivo demais, é, o técnico tem os fantasmas dele, né, e daí na sexta eu tive a convicção, bom, a gente vai para um jogo duro, imagina você um cenário jogando em casa e tomar um gol, ou daqui a pouco tomar dois e ter que reverter, então de forma equilibrada, vamos competir, a questão da Chapecoense era mudança de comportamento, e automaticamente quando eu chego num clube, talvez pela minha imposição física e essa dureza de trabalho, essa cara às vezes feia, enfim, os meus gatilhos que eu tenho, eu vou convencer eles a competir, depois se precisar fazer um ajuste no intervalo, durante a partida, eu vou fazer, mas procurei equilibrar para dar essa sustentação que também eu tinha identificado, que estava muito vulnerável por conta desses jogos que tu falou e que eu vi também. Ô Gilmar, a gente tenta aqui, é, normalizar algumas coisas, né, e uma delas são as alterações do time, e você teve que fazer, e aí eu quero saber qual foi a sua convicção para fazer essa alteração no time, você teve que mexer no capitão do time, né, na sua chegada. Geralmente o treinador não faz isso, né, ele chega, ele dá uma olhada, mas como era um senso de urgência que você tinha para o jogo contra a Ponte Preta, você mexeu no capitão, no Léo. Como eu falei antes, a gente normaliza isso porque o rendimento é rendimento, ele é capitão, ele vai ser capitão fora de campo também. Como é que foi esse processo de decisão perante o grupo também? Porque, como você falou, né, você tem que chegar se impondo e dominando, obviamente, o grupo para que ele possa jogar para você também. Primeiro que nós temos um objetivo bem claro, que é a manutenção. E vamos por ordem, nós tínhamos um objetivo de ganhar o jogo. Nós tínhamos esse objetivo bem claro. Como que nós vamos ganhar o jogo? Tem estratégia, tem conceitos que eu acabei de falar aqui. Algumas coisas a gente acaba que não expondo para não, 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 mas se tu quer jogar com linha alta, tem que ter jogadores para linha alta e eu expliquei isso para vocês. Então, o técnico tem que fazer escolhas. Nós temos um objetivo que é do clube, que é meu e eu tenho que tomar decisões. Claro que nunca é fácil tu chegar e tirar um capitão, mas eu não estou tomando uma decisão para engrandecer ou porque eu sou líder ou o seu comandante. Eu tenho que ver o objetivo que é o jogo e aí são decisões que eu tenho que tomar. Então, eu tenho, eu já tenho 14 anos na estrada de técnico e fiz no início da minha carreira, tomei essas decisões tranquilamente, senão eu não posso ser técnico. E não é para prejudicar quem sai, não. E o Léo vai ser importantíssimo e ele é a figura do, a figura do, do capitão no, no início da partida, na hora da, de abraçar a reza ali, é determinante. E ele é determinante e vai ser determinante e a importância de todo mundo. E até porque quando um presidente, uma diretoria, ela me contrata, eu sempre pergunto, vocês têm alguma condição que eu tenho que escalar algum jogador? Porque se tivesse alguma... Uma condicionante. É, se tivesse eu não vou. Já, 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 aliás, já fiz em dois clubes isso. Não vou expor os clubes, não fui. E clubes de, de altíssimo nível aí, viu? Não fui. Que o presidente é que direciona o fulano. Não vou, eu não vou me sentir confortável. Então, se o presidente acha que tem que escalar ou tem alguma condição em contrato, ele que escala e ele que seja técnico, né? Então, eu não, não, não tenho problema nenhum pra fazer isso e nem vou chegar aqui e estufar o peito, ah, tirei o peito. Não é nada disso, né? É só as convicções, as convicções que eu tenho, é, e que eu estudo muito futebol e que eu me qualifico, eu sei o quanto me qualifico. Eu tive que fazer os cursos da da CBF, tenho viajado, o Giovanni viu, ele sabe o quanto eu trabalho e tô me qualificando e uma coisa que o técnico tem, é, né? Uma característica é convicção, é convicção dentro dos seus conceitos. Vai doer, vai doer, às vezes, o jogador não gosta, mas eu, eu, assim, eu levo pra eles também, eu falo, eu joguei 19 anos, o Tite que hoje tá na seleção brasileira, quando eu jogava no Veranópolis, ele me tirou do time, a minha filha, a Daniela, que tu conhece, nasceu o primeiro ano, ela só chorava, só chorava e o meu desempenho no trabalho e no, ele chegou, ele, ele me tirou do time, e daí? Eu vou ficar bravo, o cara tá na seleção, então eu fui atleta, eu nem sempre fui titular e eu tinha esse entendimento e talvez por isso que eu sou um líder hoje e sou um técnico, isso meio que não condiciona. Então, a minha história como atleta, ela, ela, depois, quando eu comecei como técnico, Gilmar, quando tu tem que fazer uma troca, tu tem que fazer em pró da equipe, então são essas decisões. 7 e 15, o Gilmar do Aposto tá ao vivo com a gente, o Matheus tem o questionamento dele, nós temos questionamentos aqui da audiência também, mas só pra gente não fugir do assunto, Gilmar, como é que foi essa conversa com o Léo? O Léo aceitou bem o fato dele sair do time? Não, não tem conversa, não tem, o técnico, o seu técnico vai, imagina eu justificar, primeiro, primeiro, primeiro que zerou tudo, eu cheguei, eu cheguei e tomei as minhas decisões, eu não, imagina eu chegando, eu vou mudar cinco jogadores, seis, nós estamos enquanto aqui cinco, eu não vou justificar pra vocês quando vocês vão jogar, então eu não tenho o que justificar, claro, teve casos, por exemplo, não vou fugir da tua pergunta não, o Nivaldo, por exemplo, o Nivaldo era um ídolo, inclusive você meteu o pau em mim quando eu tirei ele. Por isso que a gente é teu amigo hoje, imagina tu tirando, olha a missão que eu tive que ir, e o Danilo pedindo passagem, voando, e aí chegou uma, um momento que o Nivaldo, pela idade, não tinha mais a velocidade e é meritocracia, e o Danilo engolindo o Nivaldo. Cara, como é que eu não vou? Mas aí veio o questionamento por parte do torcedor, tu tá mexendo com um cara que jogou dez anos, que era ídolo, talvez é o maior ídolo que tem na história aqui, um dos maiores. Com certeza, entre os cinco maiores. Mas olha o quanto é cruel pra um técnico, então eu não posso ser técnico nunca. Então tem situações que, por respeito, tu tem que falar com o atleta, porque tem uma história, e o caso do Léo, ele tem uma história aqui, mas não vi problema nenhum. E outras situações que acontecem, eventualmente, no vestirar, eles ficam lá, eu não posso falar, entendeu? Se ele veio falar, mas eu não fui justificar pra ele, nem teria por que justificar nesse caso. técnico tem que ter uma habilidade, né? Mas tem muito o meu respeito, a minha admiração, e ele vai ser útil também. Dentro ou fora de campo, ele vai ser útil. E essa de habilidade, o grande segredo de um técnico, não é só a qualificação, é girir um grupo. Talvez essa seja a principal missão, né? A maior. É, a maior missão. A maior. A maior. Porque todo mundo quer jogar. Todo mundo quer jogar, e nós estamos falando de série B do Campeonato Brasileiro. Agora, recentemente, eu tava lá no esporte, nós estamos falando de jogador com cifras de... de três dígitos, e pesado, viu? E não jogava no time. E aí, o diretor, o apelo da torcida, eu tenho as minhas convicções, eu vou ouvir vocês, vou ouvir o torcedor, mas eu tenho uma ideia de jogo, tenho as minhas convicções, e às vezes vocês contribuem pelo conhecimento também, mas o grande segredo é gerir o grupo, esse é o grande desafio. Ateuzinho, sete e dezoito, vamos lá. Ô, Dalpozo, você citou a questão da torcida, tem um questionamento sobre isso aqui, ó. Uma coisa muito importante que aconteceu no último jogo foi o agradecimento dos jogadores em relação à torcida. Cito aqui o João. Foi um pedido meu. Foi um pedido meu. Essa é a pergunta. Foi um pedido meu. Foi muito bonito, né, Dalpozo? Foi um pedido meu. Eu comentei no banco, eu pedi o porta-voz, eu acho que foi o Emerson Nunes, e quando eu saí, eu me direcionei para o capitão, que era o Marcelo, disse o Marcelo, o pessoal do banco está vindo para cá, ainda eu tive o cuidado de pedir como é que está essa relação e alguns deles, não vou citar o nome, eles disseram, não está legal, mas é óbvio, não está legal porque os resultados não estão vindo, existe essa insatisfação e aí eu tive esse cuidado porque também eu fiz um apelo para o torcedor participar e o torcedor foi fundamental e aí tem o agradecimento. Veio a vitória e aí teve esse agradecimento. Foi um pedido meu, sim, de forma bem espontânea também, eu não gosto às vezes de usar isso para ser um marqueteiro ou para... não, não, foi de forma espontânea porque eu conheço o ambiente, conheço a torcida e conheço a cultura local. Repercutiu bem, você já viu aí, né, a torcida gostou. Desculpa, anticipei a tua... É bem rapidinho, só para a gente descontrair um pouco, você é supersticioso, Gilmar? Um pouco. Um pouco? Um pouquinho. Eu não sei. Um pouquinho. Mas jogou de branco. Foi porque estreou com o branco aqui ou não? Ou foi o acaso? Não, eu sou suporticioso para você. Para mim. Para mim e não... Porque no seu primeiro jogo aqui contra o Caxias... Foi de branco. Foi? Foi de branco. Foi. Faltou um golzinho também nesse jogo agora, né? Só faltou um gol. Nem lembrava. Não lembrava. Não lembrava do Caxias, não? Do jogo do Caxias? Não, não, que tinha jogado de branco. Não, 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 não. Não, não lembro. Eu sou daltônico. Foi o primeiro também a deixar o campo, né, professor? Mas já dá para entender que o branco faz parte. Agora eu quero saber o segundo jogo. Foi de branco. Foi de verde. Mas pode até contar, hein, Fazulinho, que teve o uniforme da Colômbia que era branco que todo mundo ganhava, né? Ganhou uma só, né? Ganhou, né? Ganhou. É, o Gilmar, a gente está se encaminhando para o final. É, são... Tá boa a conversa. Tá boa, né? Vamos continuar. Passou um voando. Eu quero comer uma sopa depois. Tá frio. Sopa e tomar um vinho. Tomar um vinho. Tirou tudo e vinho. Ô, Gilmar, gostaria que você fizesse... Uma avaliação das partidas que a Chapecoense tem daqui para frente. Porque, diferentemente de alguns adversários diretos, Chapecoense pega muita gente do mesmo campeonato dentro de casa também. Queria que você falasse também a missão de que... De manter um bom retrospecto fora de casa. Porque até poucas rodadas, Chapecoense era a melhor visitante dessa Série B. É, agora o grande desafio é o Londrina, lógico. É, e a manutenção também, vamos ser justos, né? A manutenção do bom futebol que estava acontecendo fora de casa. Eu vi grandes jogos da Chapecoense. Por exemplo, eu vi o jogo contra o Bahia. Foi excepcional jogar lá com o estádio lotado, com o time brigando na parte de cima, qualificado. Eu vi grandes jogos fora de casa. Se a gente veio para cá para buscar o resgate em casa, consequentemente, fora de casa, a gente continuar nessa batida, continuar tendo grandes jogos e resultado também. É, é um campeonato muito duro. É, muito, muito duro. É, todas as equipes, elas vão estar lutando para algo. Então, se depois a gente for enumerar a sequência, CSA vem para cá, com a corda no pescoço. E eu considero o CSA um dos melhores plantel da Série B, com folha de pagamento próximo ao esporte. Oscilou muito a competição, mas tranquilamente com aquele plantel aí, em uma outra situação estaria brigando lá em cima. Então, é uma equipe qualificada e que está resgatando também o bom futebol. Na sequência, nós vamos ter Criciúma fora, que a gente viu ontem. Depois tem Bahia brigando lá em cima. E, meu amigo, depois quando pega Náutico ali, as outras equipes vão estar brigando por algo. É um campeonato muito, muito, muito duro. Muito, muito difícil mesmo. Por isso que a gente vai estar tratando jogo a jogo, tentando fazer o máximo de pontuação para garantir já essa pontuação que nos garante aí na Série B. O Dal Pozo tem mais uma pergunta do ouvinte. Primeiro, agradecer todo mundo que mandou mensagem no YouTube, aqui no nosso WhatsApp também, né? O Everton pergunta o seguinte para você. Boa noite. Pergunta para o Dal Pozo se ele fica para 2023, independente da manutenção ou rebaixamento da Chapecoense. Você citou um pouquinho mais cedo sobre esse assunto, né? O Everton te perguntou agora. Não, Everton, não. Não tenho ainda agora. Eu não posso me preocupar com isso. Eu também não consigo trabalhar que seja um cenário desfavorável. Imagina a Chapecoense se vier a cair. Eu não vou me sentir confortável. Embora eu acredite muito em continuidade, que o clube tem que continuar mesmo, que caia, tem que continuar para depois tentar subir. Porque essa também não é a herança minha, né? E não quero fugir dos meus compromissos. Mas a minha decisão de fazer o contrato até o final da Série B foi justamente para canalizar todas as energias, potencializar todos, para a gente conseguir o nosso objetivo. Depois, de forma automática, as coisas vão acontecer. Eu tenho um objetivo bem claro na minha carreira na próxima temporada. Se a gente conseguir o objetivo e a Chapecoense colocar na mesa e pensar da mesma forma, tranquilamente que vai dar certo. Eu fiquei um período parado, fiquei um ano e pouco parado, porque entendia que tinha que me qualificar, de buscar, finalizei o curso na CBF e voltei com tudo. O trabalho desse ano foi com sucesso no Joinville. Para mim, foi considerado que nem um título. No esporte, sensacional. Sensacional. Nós chegamos na final da Copa do Nordeste. Um grande jogo com Fortaleza. Depois, a gente iniciou o campeonato da Série B. Foram 14 rodadas. E a gente ficou 13 delas no G4, brigando lá em cima. Quando eu saí do G4, cortaram a cabeça. Então, eu tenho um objetivo... Você saiu de lá com 55% de aproveitamento. Exatamente. Exatamente. É um ponto do Grêmio naquele momento. Então, eu tenho um objetivo particular, bem claro na minha cabeça. Mas o grande sonho, aí é sonho. É um sonho meu. É um sonho meu. Eu queria... Só que esse sonho, me parece que aqui no Brasil não vai acontecer nunca. Permanecer de 5, 6 anos num clube e depois encerrar a minha carreira. Na minha carreira mais. Até porque eu tenho 53. Seriam mais 7 anos. Bota, vou exagerar 7 anos. É uma mentira. Mas que um clube um dia me apresentasse um projeto como é numa empresa. Disse, ó Gilmar, tu vai ficar 5 anos nesse clube e nesses 5 anos a gente vai pra uma Série A. Vai me apresentar um projeto. Me deixa trabalhar. Igual foi a da Chapecoense, aquela temporada que foram uns 2 anos com sucesso e depois começou a Série A por alguns motivos e também resultado. A gente não deu o continuo. Mas o meu sonho mesmo era permanecer muitos anos num clube. Gilmar, mudou um pouquinho? Tu acha que não mudou, por exemplo, a questão do Fortaleza, o Voivoda quando tava em decadência? O Fortaleza foi segurando. É claro que ele teve uns 2 anos de sucesso também, né? Eu penso que avançou, mas muito pouco. Pouco. Mas muito pouco. A gente consegue ver uma luzinha, mas é muito pouco. Por exemplo, trabalhos que nem eu fiz no esporte, trabalho que nem eu fiz no Ceará, do Juventude, que não deram a continuidade. Eu tive trabalhos ruins. Não vou estar aqui mentindo pra vocês. O do Paraná não foi bom. O do Brasil de Pelotas não foi bom. Mas esses três que eu citei, tranquilamente a gente podia ter Juventude. E, meu Deus do céu, pro projeto que eles tinham só de manutenção em 2017. Nós, no primeiro turno, a gente chegou aos 45 pontos. Depois que encheu a barriga, eles me mandaram embora, que já tinha que projetar pro outro ano, se a gente não conseguisse subir aquele ano. Então, rompeu agora mesmo no esporte. Chegou reforços agora e eles não deram tempo. Só foi eu sair, nós saímos do G4, que eu fui demitido. É naquele momento aí que precisa ter a convicção por parte da diretoria. O trabalho tava sendo bem realizado. Pô, nós estamos falando da Série B mais difícil. Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Guarani, Ponte Preta, grandes clubes. A Série B tá muito, 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 muito difícil. E num momento de tropeço, em que todos os clubes vão ter oscilação, o único que se manteve foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro que se manteve aí num patamar assim. Mas o Grêmio tá sofrendo. Vasco tá sofrendo. Todo mundo tá oscilando, né? Tá todo mundo oscila. E numa temporada de 38 rodadas é normal. Só que é nesse momento que tu tem a convicção. Tu tem que ter essa convicção. É, o pessoal queria que você escalasse... Eu não lembro qual é o nome do jogador. Blas Cáceres. Agora que colocaram, daí o pessoal quer que tire. Por isso que eu não tenho cabelo mais. Ô, Gilmar, o Tite, técnico da Seleção Brasileira, ele já externou, inclusive, em entrevistas, que você é uma das pessoas importantes no sucesso que ele teve na carreira profissional dele. Isso por conta do tempo que você jogou, que ele foi seu técnico, que você se sacrificou, jogou com o dedo quebrado, enfim. Vocês conversam ainda hoje? Ele é uma referência pra você como treinador e vocês mantêm essa proximidade? Sim, sim, sim. Inclusive, a gente trocou mensagem hoje de manhã. Sempre depois de um jogo, aonde eu tô, ele manda mensagem. Sempre não, porque ele tem uns compromissos dele, mas, especialmente nesse jogo, ele tem um sentimento forte por Chapecó, por tudo que aconteceu. Enfim, é gringo igual dos nossos, é trabalhador. Mas ele é referência, é referência. Eu sou muito feliz de ter ele próximo como amigo e ele é referência pra todos nós. O futebol brasileiro, eu tô falando futebol brasileiro, nós temos que torcer muito pro nosso Brasil ser campeão, que vai ser bom pra todos nós, pra todos nós. É uma referência e eu tô acreditando muito. E eu tô com uma pequena possibilidade, daqui a pouco, de assistir os... Não a primeira fase, porque eu já tenho um compromisso, uma viagem marcada, mas depois tem a possibilidade de eu estar assistindo esses últimos jogos. Inclusive, a conversa foi em cima disso, além dele agradecer pela vitória da Chapecoense no final de semana, ele ficou muito feliz. Que bom, né? O Hexa vem. Vocês não vão tomar vinho vocês dois lá no Catar. Nós vamos tomar vinho lá no Catar pra colaborar. Vocês vão ser presos. Ah, Giovanni, não pode. Não vai, Didion. Ah, me leva então. A Rádio West Capital vai fazer a conversa. Vocês vão ser presos. Aliás, Dalpozo, a Rádio West Capital é a única emissora de Chapecó que acompanha a Chapecoense em todas as viagens, tá? É a única emissora que você vai ver acompanhando a Chapecoense nas viagens aí. A menos que mude daqui pra frente. Mas até então, na Série B do Campeonato Brasileiro e no Campeonato Catarinense foi assim. Esse menino aqui, ó, corre risco de você ver mais do que a sua família. É, esse aí já deu a volta ao mundo aí. Atrás da Chapecoense. Mas Dalpozo, obrigado. 7h30, a gente sabe que precisa te liberar aqui. Foi legal demais a nossa conversa. A gente espera que você volte outras vezes aqui. E um prazerzão te receber aí. A gente te deseja muito sucesso nessas 10 decisões que você vai ter pela frente. Porque a gente aqui sofre também. A gente torce pela Chapecoense. E a gente, assim como você, quer ver a Chapecoense bem e disputando a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Então, muito obrigado, né, por ter vindo aqui ao Golaço. Agradecimento à assessoria de imprensa da Chapecoense, à Ale, ao Diego Carvalho, que tá acompanhando a gente aqui, né, o seu assessor pessoal que mandou uma mensagem aqui, tá acompanhando a entrevista. Então, obrigado por estar aqui com a gente hoje, por estar respondendo os questionamentos da nossa audiência e da nossa equipe aqui também. Brigadão e sucesso, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado ao Diego também, que me representa, assessoria, Alessandra, pessoal todo, nossos ouvintes que estiveram acompanhando. E eu queria dizer que eu vim com o maior desafio da minha carreira. Pode ter certeza. essa conexão. E eu me sinto muito à vontade pra falar pro torcedor da Chapecoense que é muito verdade. É muito verdade o que eu tô falando. Mas é com muito trabalho. É com muito trabalho. Não vão pensar que aquilo de sábado vai ser um padrão. A gente cria uma esperança boa. Eu sei do torcedor de vocês. Ver a equipe jogar daquela forma. Gera confiança pros atletas também. Mas entender que o campeonato é muito, muito duro. Eu quero chegar no final da competição com o objetivo conquistado. Eu não sei dizer se vai ser na penúltima, se vai ser na última. Tomara que não seja aquele sofrimento que foi no Joinville, faltando 15, 20 minutos. Mas se tiver que ser, que seja, mas de chegar lá no final, com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, com muito estudo, com muita resiliência e equilíbrio pra chegar a esse objetivo. Pode ter certeza. O torcedor sabe do que eu tô falando porque eu tenho essa conexão com a cidade, com o clube, com o torcedor também, que continua nos incentivando, acreditando que a gente vai chegar no nosso objetivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL nasceu da Batista e todas pessoas, упrät았습니다. A CIDADE NO BRASIL